Senhor Jesus Cristo, amados, o Senhor quer que nós resistamos ao diabo e ele vai fugir de nós. Se estamos submissos a Deus, cobertos com o sangue de Jesus, perdoando e sendo perdoados, nos revestindo do Espírito Santo, podemos orar e podemos destruir com todas as fortalezas do diabo. É a vontade de Deus que você ande em autoridade e poder no nome dEle, para a glória dEle. Por isso nós vamos fazer essa oração e eu creio que será muito bênção na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu creio agora que o seu poder está sendo liberado através desta oração e o seu inimigo vai fugir e as cadeias infernais irão cair por terra e toda influência diabólica que tenta contra a minha vida e a vida da igreja vai cair por terra agora, no nome de Jesus. Pai, que o teu poder flua agora através da nossa oração, que a tua ira santa venha destruir o teu inimigo e todas as ciladas do diabo. Nesta hora, vamos entrar em guerra, cobertos pelo sangue de Jesus, na unção e direção do teu Espírito Santo. Vamos agora, no poder e na autoridade do Senhor, contra toda a força das trevas, toda a tentativa e toda a influência do diabo, vamos agora contra isso, em nome do Senhor Jesus. Cremos agora, Pai, que a tua unção está sendo liberada através da nossa oração e o teu nome há de ser glorificado, pois todo o inimigo que vamos enfrentar agora, no nome do Senhor, é para a tua glória, frutos que trazem glória ao seu nome, em nome de Jesus. Pai, que haja unção e cura, libera agora, através da oração dos teus filhos, esta unção e autoridade, e vamos quebrar agora todas as cadeias da enfermidade, da doença, do vício, das maldições. Se houver pecado, perdoa, Pai. Se houver brecha, cobre com o sangue de Jesus. Leva-nos ao arrependimento, para que não haja legalidade no reino espiritual. Libera conosco, Pai, a tua unção, para que quer nós oramos ou pregamos, seja na demonstração de espírito e verdade, a liberação do teu espírito, a liberação daquilo que vem do seu trono, fluindo através de nós, pois somos vaso de barro, o tesouro que temos é a tua presença, a glória é tua. Esta é a tua hora, Senhor, brilha, meu Deus, este é o seu momento, manifesta agora, através da sua igreja, a sua glória contra os adversários, pois o Senhor é um fogo destruidor, um fogo devorador contra os inimigos e adversários. Esta hora, Pai, através dessa oração, começa a destronar, derrubar, colocar por terra as obras do maligno. Libera o teu poder através da nossa vida agora, Pai. Flui para a tua glória. Aleluia o teu poder e a tua autoridade, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Libera, Senhor, os seus anjos conforme a sua vontade, para que peleje enquanto oramos, que peleje no invisível, que peleje diante das principadas, potestades, dominadores deste século tenebroso. Que haja agora, Senhor, o bom combate da fé em favor da sua igreja, o seu corpo. Libera, Senhor, a tua verdade para que flua através dos nossos lábios. Nós cobrimos agora a nossa mente com o sangue de Jesus, o nosso coração, a nossa vida, os nossos lábios, os nossos olhos. Agora nos revestimos totalmente, da cabeça aos pés, nos cobrimos com o sangue de Jesus, nos escondemos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Estamos protegidos, guardados, limpos, separados. E agora nos instrui para que a palavra que saia da nossa boca, a oração que nós vamos orar, seja inspirada, direcionada, segundo a tua palavra e segundo o teu Espírito, em nome de Jesus. Cobertos com o sangue de Jesus, Pai. Cobertos agora tudo que é nosso também com o sangue de Jesus. A tua palavra diz em Zacarias 2, 5, que o Senhor é quem coloca a sua glória na cidade e cerca ela com fogo. Agora, Senhor, na unção e direção do teu Espírito, cobertos com o sangue de Jesus, com autoridade e no nome do Senhor, vamos à guerra em oração, em nome de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus, nossa força é multiplicada, a nossa mente e o nosso coração inundados pela unção e direção do teu Espírito. Nós prevaleceremos contra Satanás agora, no nome do Senhor, na força do Senhor e para a glória do Senhor. Nos revestimos da graça e da paz e prevaleçamos contra o inimigo pelo sangue de Jesus. Nós prevaleceremos contra o inimigo pela palavra do Senhor, a palavra do testemunho. Nós vamos contra toda a potestade e toda a força das trevas, no nome do Senhor, no poder e autoridade do Senhor. Agora estamos em guerra, Pai, orando a oração da fé, em nome de Jesus. Temos uma aliança contigo, Pai, e entramos com ousadia na sua presença, pelo sangue de Jesus, pelos médios de Cristo, na tua presença, Pai, guardados, protegidos, instruídos e capacitados para orar a oração que vem do seu coração agora, em nome de Jesus. Minha consciência, purificada pelo sangue de Jesus agora, é livre das obras mortas, é livre dos pensamentos e influência do diabo, debaixo do sangue de Jesus. Todo pensamento que não é teu, está sendo queimado, eliminado. Toda semente que não foi plantada pelo Senhor agora, é arrancado desde as raízes. Não fica nem raiz, nem ramo, nenhuma influência, nenhuma cadeia, nada que o inimigo tenha colocado, permanece agora, pois pelo sangue de Jesus, estamos separados das obras do diabo. Sabemos que aquele que se alimenta do seu corpo e bebe do seu sangue, tem vida em si mesmo, por isso tem a força, a vida e a presença do Senhor, e na força do Senhor agora, na vida do Senhor, como diz em Romanos 5,10, que somos salvos pela sua vida, a sua presença, aleluia, é luz, a sua presença desfaz e destrói todas as obras das trevas. Pelo sangue de Jesus, fomos redimidos das obras das trevas, tenho redenção pelo sangue de Jesus, tenho a proteção, o livramento garantido, como filho e herdeiro em Cristo, sou separado das obras das trevas, sou guardado em Deus, o diabo não pode tocar. Rejeitamos agora toda obra que causa medo, toda obra das trevas, espírito de medo não vem de Deus, o Senhor não nos tem dado espírito de medo, em 2 Timóteo 1,7, o Senhor diz, então repreendemos e rejeitamos agora todo espírito que causa medo, perturbação, síndrome do pânico, angústia, ansiedade, preocupação, todo dominador que está tentando na mente, colocar agora ansiedade, e colocar pensamentos diabólicos, nós resistimos agora, e expulsamos do território da mente, expulsamos agora toda influência que quer tentar contra a nossa vida, pois em Cristo temos a paz garantida, o xalão garantido, em todo o nosso território, temos pelo sangue de Jesus, a paz com Deus, e a paz de Deus. Temos a redenção garantida pelo sangue de Jesus, temos saúde e cura pelo sangue de Jesus, recebo agora saúde para o corpo, para a alma, na minha mente, no meu coração, emocionalmente falando, a saúde na área emocional, para esse meu irmão que está orando comigo também, Senhor, para essa irmã que está orando comigo, agora vai estarando a área conjugal, sexual, sentimental, emocional, área intelectual, espiritual, agora coberto com o sangue de Jesus, esse território guardado em paz, aonde o Senhor reina, reina a paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, e aonde havia perturbação, agora se estabelece a calmaria, e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Temos recebido pelo sangue de Jesus, abundância e prosperidade, é agora rejeitamos toda a escassez, meu Pai, o Senhor é meu pastor, não faltará, Senhor, tudo aquilo que está tentando, fazer com que essa pessoa fique endividada, desempregada, passando aflição financeira, sem o pão na mesa, nós rejeitamos agora toda a potestade, que tenta empobrecer, e fazer com que essa pessoa, fique agora escravo de agiota, de dívidas, meu Deus, nós profetizamos, porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, a Tua presença irá conosco, e nos fará prosperar, estamos agora em guerra, contra toda dívida, toda a crise, toda a falta de dinheiro e de emprego agora, pois pelo sangue de Jesus, temos acesso, Pai, como filhos e herdeiros em Cristo, a Tua herança, para a Tua glória, não para a avareza, não para mamon, mas como diz 2 Coríntios 9,8, para a generosidade, para toda boa obra, o Senhor diz que emprestaríamos há muito, e não pediríamos emprestado, a Tua palavra é a verdade, Senhor, em Cristo, como diz em Gálatas 3,13,14, temos as firmes promessas, dadas a Abraão, e a principal delas, é a comunhão contiga, o Espírito Santo, que está em nós, e geme, Abba Pai, e Abraão também, como diz Gênesis 24,1, foi abençoado em tudo, ele teve uma vida longa, saudável, próspera, e teve intimidade, comunhão contigo, e isso nós temos, porque isso foi estendido, aos gentios, em Cristo Jesus, pelas Suas pisaduras, fomos sarados, ó Pai, e declaramos agora, sobre a vida dessa pessoa, a quebra de toda potestade financeira, toda dívida, toda falência, todo desemprego, toda flecha, inflamada do diabo, pois não vem de Ti o faltar, Senhor, não vem de Ti a escassez, e a pobreza, pois o Senhor, é o nosso pastor, nada nos faltará, Senhor, pelo sangue de Jesus, temos a libertação garantida, essa pessoa que está escrava, Senhor, de opressão, escrava, Senhor, de macumbaria, feitiçaria, está se voltando a Ti agora, quebramos nossas cadeias, pois o Senhor nos ungiu, para libertar todos os cativos, Senhor, aonde houver cadeias, prisões e grilhões, nós arrebentamos agora, pois uma cadeia, que o Senhor não possa arrebentar, em nome de Jesus, agora, recebemos a plenitude do Espírito Santo, os dons excelentes, a habilidade de farar línguas celestiais, recebemos agora, Senhor, a plenitude da graça, para sermos cheios do Seu amor, sabedoria e poder, nos revestimos agora, como filhos de Deus, da plenitude espiritual, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, Pai, reclamamos, pelo sangue de Jesus, que nos protege, que nos livra agora, toda a cadeia, que quer impedir esse irmão, de orar mais, de buscar a Tua presença, todo o desânimo, frieza espiritual, apatia, a Tua palavra diz que, nos últimos dias, o amor de quase todos esfriará, essa pessoa que estava se esfriando, agora, muda a temperatura espiritual, aquece ela agora, Pai, que ela seja cheia de amor por Ti, um amor ardente, a Pai, eu declaro agora ânimo do Senhor, para ela orar, jejuar, buscar a Tua presença, Te adorar em Espírito e Verdade, evangelizar, renunciar ao mundo, o pecado, a carnalidade, a vaidade, a mágoa, renunciando todas as impiedades, todas as obras das trevas, renunciando todo o vínculo com Satanás, Senhor, qualquer vínculo com Satanás, eu desligo agora, qualquer ligação com as trevas, renunciamos agora, e nos conectamos somente ao Senhor, ao Teu Espírito, a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua administração, somente o que vem do Senhor, nós permitimos, rejeitamos, amarramos, destruímos, expulsamos o valente agora, no nome do Senhor, Jesus Cristo. Pai, o sangue de Jesus fala melhor do que Abel, e o sangue de Jesus declara a nossa libertação, o sangue de Jesus declara que somos livres, e fala diante de Ti, e intercede por nós, sabemos que pelo sangue de Jesus, temos o sim e o amém, como diz em 2 Coríntios, meu Pai, capítulo 1, versículo 19 e 20. Deus poderoso, em Cristo eu tenho, a garantia dos meus pecados perdoados, a salvação, a aceitação em Cristo, em Cristo somos agradáveis, e aceitos no amado, por isso nós resistimos agora, a todo pensamento de dúvida, todo pensamento, meu Deus, de culpa, condenação, e tristeza, meu Pai, nós rejeitamos esse lixo emocional, sabemos que a tristeza que o Senhor opera, para o arrependimento, é bem-vinda, a tristeza que o Senhor opera, para arrependermos nossos pecados, é bem-vinda, mas a culpa e a condenação, não vem do Senhor, pois em Cristo Jesus, somos aceitos e amados, no Senhor Jesus Cristo, purificamos o nosso coração, de toda a má consciência, pelo sangue de Jesus, todo pensamento que não é teu, toda influência que não é sua, qualquer semente que o inimigo tenha colocado, ponto de vista, qualquer informação, nós rejeitamos agora, arrancamos raiz e ramo, não permitimos que o diabo tenha nenhum acesso, nada, em nossa mente e nosso coração, rejeitamos agora, Pai, cobre com o teu sangue, anula, desfaz, quebra, e arranca, toda a influência das trevas, em nome de Jesus, somos Satanás, o acusador dos irmãos, pelo sangue de Jesus, toda a língua que se levanta contra nós, será condenada e envergonhada, todo aquele que se levantar contra a igreja, cairá, pois as portas do inferno, não prevalecerão, contra a tua palavra e o teu espírito, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Pai, essa pessoa que está sofrendo afronta, perseguição, essa pessoa que está sofrendo acusação injusta, mentiras e calúnias, Pai, o sangue de Jesus tem poder, desfaz agora, Pai, transforma isto, porque o Senhor é aquele que defende o teu território, o Senhor é a nossa bandeira, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a destra e minhas mãos para guerrear, e meus dedos para a batalha, agora em tempo de guerra, Senhor, usa-me como arma contra o inimigo, as armas da minha milícia, não são carnais, mas poderosas em ti, para a destruição de fortalezas, Satanás, já perdeu essa batalha no céu, todo inimigo que está lutando contra o cordeiro, seja destruído, eu não luto contra a carne e sangue, mas contra espíritos, Pai, agora, contra o inimigo, libera a tua voz, agora, derruba com o teu fogo divino, as setas do maligno, os dardos inflamados do diabo agora, que estão sendo opostos, arrebentados e destruídos pelo escudo que o Senhor coloca em nós, pelo sangue de Jesus Cristo, liberta-me agora, Pai, do meu inimigo forte, liberta-me agora, Senhor, de todas as cadeias, e me coloque num lugar espaçoso, eu sou o Senhor, eu sou do Senhor, eu sou o amigo do Senhor, eu sou servo, e sou família de Deus agora, me adestra para essa batalha, Senhor, agora, Senhor, diante do inimigo, eu vou destruí-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou teu, Pai, ungido, agora, agora o Senhor me dá grande libertação, eu habito, Senhor, contigo, e o inimigo rasteja sobre o pó, embaixo dos meus pés, o Senhor é aquele que me dá o território do Senhor, para eu orar, e para o Senhor fluir, como fazia na Galileia, curando enfermos, libertando cativos, assim é agora, através do seu corpo, a igreja, o inimigo não é capaz de fugir, Senhor, ele não é capaz de se esconder, pois o Senhor é aquele que nos dá discernimento, sabedoria e direção, para essa batalha, e para essa oração, Pai, coloca agora, eu subo sobre o leão e a serpente, eu calco aos pés agora, Pai, a serpente, em nome de Jesus, na força do Senhor, põe fogo em meus pés agora, põe autoridade nessa oração, para a Tua glória, eu vou contra o leão e o leãozinho, sobre a aspe de a serpente agora, no nome do Senhor agora, eu vou pisar, eu vou destruir, destronar, arrebentar, Senhor, toda a tentativa do inimigo, na vida desse meu ouvinte, que está orando comigo agora, em nome de Jesus, destruímos o dragão, destruímos, Senhor, a serpente, destruímos as influências demoníacas, que estão tentando, é, infiltrar, na mente, no coração, nas emoções, em nome do Senhor Jesus, toda a serpente, escorpião, agora está, todo o poder do inimigo, está agora sujeito, em nome de Jesus, a essa oração, nada, de qualquer maneira, poderá nos ferir, colocamos agora, toda a obra do inimigo, debaixo dos nossos pés, Senhor, eu levanto agora, e destruo, eu arrebento, eu me levanto agora, com o teu brilho, Senhor, e destruo, as cadeias infernais, que estão na vida, desse meu irmão, e dessa minha irmã, Senhor, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, eu levanto-me agora, Senhor, para destruir, e para arrebentar, para arruinar, e derrubar, toda a obra do inimigo, no território do Senhor, todo o espírito maligno, que quer agora, Senhor, sussurrar, influenciar, desanimar, esfriar, essa pessoa, que está orando comigo, Pai, toda a obra do inimigo, que quer vir devorar, qualquer inimigo, que quer derrubar, machucar, ferir, parar, este meu irmão, está caindo por terra, agora, em nome de Jesus, toda a ira do inimigo, que tenta vir contra mim, agora, eu repreendo, expulso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu amarro agora, e destruo, derrubo agora, com a força do Senhor, na fé do Senhor, essa tentativa diabólica, essa semente diabólica, toda a ira do inimigo, que está tentando vir contra mim, através de pessoas, eu desfaço, eu amarro, e derrubo, toda a tentativa do inimigo, de me roubar, de me destruir, toda a tentativa do inimigo, de vir contra aquilo, que é meu, eu quebro agora, eu desfaço, desbarato, arruino, e derrubo, com toda a cilada, e tentativa, planos, arquitetados no inferno, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus, todo o inimigo, que está tentando roubar, financeiramente, roubar a saúde, roubar a paz, roubar os familiares, do evangelho, está agora, repreendido, expulso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro, expulso agora, e quebro o Senhor, toda a influência do inimigo, que quer tirar a alegria, a paz Senhor, a santidade, meu Deus, e quer tirar desse meu irmão, a fome e sede, da tua palavra, da tua presença, e quer arrancar, essa pessoa, da tua presença, e do meio do seu povo, eu expulso agora, essa influência, em nome de Jesus, esse diabo, que quer tirar a alegria, dessa pessoa, e quer colocar depressão, síndrome do pânico, angústia, estou quebrando agora, toda a influência, da tristeza e amargura, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro, exponho, e expulso agora, todo o inimigo, que está tentando, atacar, e vir contra a minha vida, Senhor, limpa o meu templo agora, Senhor, e tira toda a tentativa, do inimigo, ao meu redor, em nome de Jesus, eu vou permanecer agora, Pai, em nome de Jesus, firme em oração, para amarrar, e expulsar, todo o espírito familiar, que por gerações, tentou contra a minha vida, minha família, que tentou contra os meus parentes, e os parentes desse meu irmão, que em eras passadas, quando não tinha o Cristo, tentava, e tinha o sucesso, agora tem a oposição, e eu repreendo, expulso, todo o espírito familiar, em nome de Jesus, de adivinhação, todo o pacto, que foi feito no passado, meu Deus, toda a simpatia, toda a entrega, involuntária, meu Deus, que esse meu irmão passou, essa minha irmã que passou, eu sei que em Cristo, se fez nove todas as coisas, mas se esse inimigo, está tentando voltar agora, por sete caminhos, ele é expulso, em nome de Jesus Cristo, eu amarro, e repreendo agora, todo o inimigo, que quer bloquear, o crescimento espiritual, o avanço, o progresso, na minha vida, e na vida desse meu irmão, que está orando comigo, meu Pai, em nome de Jesus, eu removo, removo agora, toda a malícia, todo o fermento, tudo aquilo, que posso estar tentando, é Senhor, Senhor, perceber na minha vida, qualquer influência, qualquer lugar, que eu tenha dado, sem perceber, qualquer palavra, que eu tenha dito, ou pensamento, que eu tenha pensado, eu confesso agora, e cubro tudo, com o sangue de Jesus, assim está fazendo, meu irmão, Pai, todo o espírito, feitiçaria, de bruxaria, meu Deus, eu repreendo, eu rejeito, do meu lugar, da minha família, eu quebro agora, toda a comunhão, com as trevas, que eu possa ter tido, sem perceber, toda a influência, toda a imposição de mãos, toda a falsa profecia, meu Deus, tudo aquilo que foi dito, a meu respeito, e toda a palavra, que foi dita, e que eu recebi, sem perceber, causando trauma, complexo, trazendo, meu Deus, atrapalho e influência, eu removo, rejeito, e expulso, toda a influência das trevas, sobre a minha vida, e a vida desse meu irmão, e minha irmã, que estão orando comigo, todo o espírito imundo, está agindo na família, nas crianças, tentando influenciar, agora, está removido, expulso, em nome de Jesus, saia, saia, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu exponho, e eu rejeito, toda a tentativa do inimigo, contra a minha vida, e a vida desse meu irmão, que está orando comigo, agora, em nome de Jesus, Senhor, todo o filho do diabo, que tenta, Senhor, se transfigurar, em anjo de luz, que quer trazer uma palavra, e quer trazer uma profecia, e quer trazer uma imposição de mãos, eu rejeito, e esse meu irmão, também rejeita, toda a ligação com as trevas, toda a ligação com a mentira, com o pai da mentira, todo o espírito imundo, que está tentando se esconder, agora, é exposto pela luz do Senhor, é retirado, banido, expulso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a cilada, escondida, toda a armadilha, escondida, eu rejeito, eu me levanto, e repreendo, todas as ciladas, do diabo, eu me libero, agora, de toda a cilada, do diabo, eu me libero, agora, e saio fora, de tudo aquilo, que o diabo, planejou, para a minha vida, em nome de Jesus, eu não entrarei, na condenação, do diabo, pai, nenhuma doutrina, do diabo, seja estabelecida, na minha vida, e na vida, do meu irmão, eu anulo, agora, todo o ensino, que não seja do Senhor, toda a influência, que não seja do Senhor, agora, nós não permitimos, não aceitamos, rejeitamos, não ficará, nem raiz, nem ramo, em nome de Jesus Cristo, meu pai, eu amarro, e repreendo, todo o espírito, que foi enviado, para tentar, atrapalhar, os seus planos, na minha vida, meu pai, que foram enviados, para tentar, impedir, amarrar, ou atrasar, os seus planos, em nossa vida, meu pai, em nome de Jesus, dê-me força, agora, pai, para seguir o caminho, que o Senhor tem, para mim, somente aquilo, que vem do Senhor, seja estabelecido, mantido, quanto mais, a ruína derruba, destrói, coloca por terra, agora, atravessa a oração, em nome de Jesus Cristo, pai, porque maior, é aquele que está em mim, do que aquele, que está no mundo, eu me libero, e me liberto agora, pai, e saio fora, de tudo aquilo, que alguma vez, pode ter dado lugar, ao inimigo, sem que eu perceba, Senhor, eu saio dessa dimensão, eu saio dessa influência, e eu não permito, que nada, nada, absolutamente nada, que não seja do Senhor, possa permanecer, na minha vida, na minha mente, no meu coração, e também, na vida desse meu irmão, que está orando comigo, em nome, do Senhor Jesus Cristo, que nada, que nada, de espírito errado, espírito enganoso, espírito mentiroso, espírito das trevas, possa ter acesso, a minha mente, ao meu coração, e nunca saia, pela minha boca, nenhuma palavra, que não seja inspirada, pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, guiada pelo Senhor, não permita, que ao abrir, da nossa boca, pai, haja nenhuma palavra, que venha, seja semeada, das trevas, meu pai, em nome de Jesus, todo o espírito das trevas, está sendo repreendido, expulso, meu pai, porque nós andamos, no espírito de excelência, andamos no espírito, do Senhor, pai, tomamos agora, cautela e cuidado, para andar no temor, do Senhor, com humildade, em nome de Jesus, amarramos, expulsamos, pai, todo o espírito imundo, que queira, atrasar, atrapalhar, Senhor, arruinar a vida, desse meu irmão, que está tentando, influenciar a vida, desse meu irmão, sai agora, em nome de Jesus Cristo, meu pai, Senhor, agora, pai, desperta o nosso espírito, para discernir, Senhor, entre o santo e o profano, dá-nos discernimento, dos espíritos, para que nós não venhamos, a nos enganar, e equivocar, e receber nenhum espírito, errado, nenhuma influência, e formação errada, rejeitamos, ó pai querido, todo espírito, que se transfigure, em anjo de luz, e que tenta passar, aquilo que é de Deus, de forma errada, toda heresia, todo ensino errado, meu pai, está rejeitado, banido, e queimado, de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu pai, Senhor, desperta o nosso espírito, meu pai, para fazer o que é correto, para fazer, aquilo que é do Senhor, obras, dirigidas, pelo Senhor, não obras, enganosas, não pai, obras, da mente, da boa vontade, queremos ser guiados, pelo Senhor, para fazer, a sua agenda, se cumprir, não são, nem na direção, do Senhor, meu pai, em nome de Jesus, amarramos, e expulsamos, pai, todo espírito, quer seduzir, todo espírito, e prostituição, imundícia, lacívia, paixão, toda obra da carne, meu Deus, que quer, Senhor, ou seja, enviado, pelo diabo, Senhor, quebramos agora, toda influência, diabólica, meu pai, em nome de Jesus, amarramos, e expulsamos, todo espírito sedutores, em nome de Jesus, amarramos, e expulsamos, o anjo da luz, que tenta se fazer, de anjo de luz, mas que é trevas, meu pai, toda falsa luz, todo falso ensino, toda falsa influência, está banido, e expulso, em nome do Senhor Jesus, meu pai, em nome de Jesus, pai, rejeitamos, todo ministério apostólico, falso, todo pregador falso, toda unção falsa, todo ensino falso, meu pai, em nome de Jesus, dá direção a esse meu irmão, Senhor, todo espírito profético, enganoso, toda profecia enganosa, na vida desse meu irmão, tudo aquilo que está tentando guiá-lo, para fora do teu evangelho genuíno, para fora da tua direção agora, toda influência enganosa, agora é exposta, não pode ficar escondida, e tem que se manifestar, e sair em nome de Jesus Cristo, agora, não ficará nenhuma influência, que não seja a sua, pai, todo espírito profético, enganoso, agora, é revelado, a tua palavra, diz, aquele que crer em ti, não ficará confundido, nem envergonhado, e nós cremos, nas tuas promessas, e na tua palavra, Senhor, todo ensino falso, em nome de Jesus, saia, expõe agora, pai, revela esse meu irmão, nós rejeitamos agora, tudo aquilo que vem, como do Senhor, mas que é falso, nós rejeitamos toda visão falsa, toda palavra profética falsa, da nossa vida, amarramos, expulsamos o enganador, o espírito do erro, o espírito das trevas, que tenta, na mente do meu irmão, na minha vida, saia, saia, amarramos, expulsamos, todo espírito de adivinhação, toda influência, que tenta, meu pai, sussurrar, e tenta, Senhor, informar errado, e tenta estimular o erro, incentivar o caminho errado, toda tentativa do inimigo, de nos afastar do seu caminho, do seu evangelho, da sua palavra, do seu espírito, está rejeitado, banido e expulso, em nome de Jesus, rejeitamos todo espírito de engano, pai, todo espírito soberba, que tenta promover o homem, que tenta colocar o homem no centro, que tenta colocar o homem contra Deus, e a sua palavra, que tenta colocar um homem contra outra pessoa, todo espírito que tenta influenciar a violência, o ódio, a contenda, nenhum homem nos enganará, pai, nenhum homem será usado, para nos tirar do espírito, em nome do Senhor Jesus, repreendemos e rejeitamos, tudo aquilo que é contra a verdade, Senhor, buscamos a guardinha de Deus, a ousadia, fé, para destruir agora, toda essa nuvem negra, e toda essa influência, que tenta contra o meu irmão e a minha irmã, em nome do Senhor Jesus, queremos revelar o mistério do Evangelho, como é, como Paulo, Pedro e João pregavam, na ousadia do Senhor, na unção do Senhor, com sinais, com prodígio, com maravilhas, com milagres, é Senhor curando enfermos, libertando cativos, Senhor, nós queremos orar, na unção e direção do Senhor, somente, não desviando nunca para a esquerda, nem para a direita, em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, todo espírito imundo, que tenta se passar como sabedoria de homens, que tenta se passar como sabedoria teológica, mas que é do diabo, está rejeitado, banido, queimado, expulso, em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, que ao abrir da nossa boca, seja apenas a palavra do Senhor, agora, amarramos e expulsamos, todo espírito do ódio, todo espírito, meu Pai, da contenda, todo espírito, meu Deus, da amargura, removemos agora, toda a raiz de amargura, que o inimigo tenha colocado, no coração do meu irmão, da minha irmã, toda a raiz diabólica, meu Deus, todo o sentimento perverso, toda a maquinação maligna, influenciada por demônios, agora está saindo, em nome de Jesus Cristo, toda a sabedoria humana, diabólica, sensual, está rejeitada, banida e expulsa, das nossas vidas, toda a obra do diabo, saia, saia, saia em nome de Jesus, toda a potestade, que quer colocar o homem contra Deus, e quer colocar o homem em soberania, o homem no centro, está banido, expulso, em nome de Jesus, agora, e lançado fora, repreendemos, toda a força maligna, que tenta, agora está, meu Deus, ao derredor, esse meu irmão, da minha irmã, como um leão, dá agora a sabedoria, para ele discernir, e não cair na cilada, para ele vigiar, em temor humilde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreendemos, todo o espírito de rebeldia, rebelião, contra o Senhor, e a sua palavra, meu Pai, todo o espírito, que tenta colocar confusão na igreja, divisão na igreja, carnalidade, mundanismo na igreja, meu Pai, e que essas pessoas falsas, sejam desmascaradas, meu Pai, que esse falso crente, que se infiltrou nessa igreja, seja exposto, que esse falso profeta, que entra nessa igreja, seja exposto, desmascarado, envergonhado, que esse falso irmão, meu Deus, que se infiltrou na comunidade cristã, a palavra diz, que aquele que usa de engano, que aquele que usa de engano, não ficará na sua casa, essa falsa pessoa, que impõe as mãos, que dá profecias enganosas, que, meu Deus, é usada pelo diabo, e que fica falando em nome do Senhor, no meio da igreja, como se fosse Jezabel, Senhor, em nome de Jesus, espírito do erro, espírito do engano, espírito de religiosidade, de adivinhação, esse espírito imundo, Pai, expõe esse crente falso, meu Pai, esse crente que está aí, Senhor, enganando, roubando, matando e destruindo nos púlpitos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, todo espírito, Pai, que tenta causar insônia, que tenta causar nessa pessoa, perturbação, que ela não dorme, ela não consegue relaxar, ela não tem paz, vive a base de calmantes, meu Deus, tem pressão alta, usa a tarja preta, vai operando agora a saúde divina, a paz, o xalão do Senhor, neste coração, não deixe a pessoa se culpar, porque está doente, nem sempre quem está doente, meu Deus, tem falta de fé, nem sempre quem está doente, é demônio, às vezes é orgânico, às vezes é psicológico, mas seja o que for, o Senhor cura todo tipo de doença, tire dessa pessoa, meu Deus, todo esse peso, das trevas, que está tentando contra ela, meu Deus, dá a ela, meu Deus, em nome de Jesus, quebramos as cordas do maligno, as influências do maligno, toda tentativa diabólica, todo o dardo inflamado das trevas, saia, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toda a cilada que o inimigo tentou, está agora abortada, arruinada, destruído, agora, sendo queimada no fogo do Senhor, em nome de Jesus, quebramos as cadeias, os muros, as correntes, em nome do Senhor Jesus, Pai, que agora, somente o seu conselho, a sua direção, a sua voz, seja em nossa vida, rejeitamos, banimos, expulsamos, que não haja trevas, mas somente a luz do Senhor, a palavra do Senhor, o guiar do Senhor, a unção e direção do Senhor, só nos abrimos, aquilo que é genuinamente do Senhor, aquilo que vem de ti, rompemos, rejeitamos, e banimos a nossa vida, qualquer coisa que não seja, do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa guiar, a nossa vida, e nos ensinar, a viver uma vida discreta, humilde, uma vida tratando, os nossos próprios negócios, uma vida de boas obras, meu Pai, nos ensina, guia-nos, Pai, através da sua habilidade, para que façamos, obras excelentes, na sabedoria do Senhor, na unção do Senhor, no amor do Senhor, Pai, Pai, não nos deixa cair em tentação, livra-nos do maligno Senhor, nos ajude, a viver uma vida, sem dar escândalo, sem envergonhar o seu evangelho, a tua palavra Senhor, que o nosso caminho seja reto, que a nossa pisara seja certa, que nós venhamos andar, pelo caminho do Senhor, sem desviar, nem para a esquerda, ou para a direita, e via a tua luz, e a tua palavra, e nos guia, pelo caminho reto, meu Pai, que as trevas, diante de mim, seja transformada em luz, em nome de Jesus, e que o teu caminho, que é agora discernido pelo meu irmão, pela minha irmã, o caminho reto, meu Pai, esse meu irmão, possa andar segundo a tua vontade, na tua unção, na tua direção, na tua força, no teu ânimo, aleluia, para a tua glória, Pai, sim, Pai, nos revestimos, das armas da justiça, vestimos agora, a veste de louvor, para te adorar, porque o Senhor está ouvindo, e confirmando a nossa oração, nos vestimos agora, meu Deus, com as armas do Senhor, Senhor, nos vestimos, com as vestes da salvação, aleluia, sim, Pai, as vestes que o Senhor nos dá, são limpas pelo sangue de Jesus, aleluia, glória, que as tuas, é, é, operações em nossa vida, meu Pai, sejam profundas agora, no coração, do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, as nossas vestes, são sempre brancas, pelo sangue de Jesus, que os nossos, que os nossos vestimentos, nossas vestiduras, sejam sempre brancas, ó, meu Pai, não deixa nós perecemos, por falta de entendimento, não deixa nós pecarmos, e ficarmos em paz, sem percebermos, mas mostra, Pai, imediatamente, não queremos entristecer, o teu espírito, nem extinguir, o teu espírito, meu Pai, aleluia, nos ajude, nos revestir, de humildade, de mansidão, domínio próprio, do amor, que nós venhamos a vencer, o mal com o bem, cobre-nos com a tua justiça, cubra-nos agora, com a tua alegria, aleluia, que o teu poder possa habitar em nós, influir através da nossa oração, com sinais, prodígios, com maravilhas e com milagres, dá-nos sabedoria, em cada área em que eu preciso, Pai, que eu tenho necessidade, dá-me sabedoria para viver, a tua vontade, meu Deus, arrancamos agora, toda a planta que o Senhor não plantou, Pai, não ficará nem raiz, nem rumo, nós arrancamos agora, tudo o que o Senhor não semeou, tudo o que o Senhor não plantou, toda a cilada do diabo, toda a influência que o inimigo tentou colocar, doutrinariamente, na vida do meu irmão, da minha irmã, que não vem do Senhor, está banido, queimado, rejeitado, em nome de Jesus, agora, Senhor, toda a tentativa de influência, meu Deus, familiar, que tenta contra esse meu irmão, esse meu irmão, para desviar, toda a idolatria, toda a tradição da família, quebra agora, Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão, esse meu irmão, venha se entregar totalmente, e não pela metade, mas espírito, alma e corpo, sejam conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo, Pai, toda a tentativa do inimigo, meu Pai, que tentou por gerações, e agora, vem agora, contra esse meu irmão, essa minha irmã, colocando neles, meu Deus, tradição, colocando neles religiosidade, colocando neles medo de se entregar ao evangelho genuíno, agora está banido, está desatado e expulso, em nome de Jesus, amarramos essa potestade maligna, desatamos essa pessoa, desamarramos essa pessoa, dessa cadeia de religiosidade, em nome de Jesus, todo o principado e potestade religiosa, que atua nessa nação, meu Pai, nesse estado e nessa cidade, todo o trabalho feito, meu Deus, para que essa nação seja idólatra, nós rejeitamos a nossa vida, o país do Senhor Jesus Cristo, é o Brasil, e esse meu irmão, que está em outro país, também, está citando a sua nação, bem-aventurada nação, cujo Deus é o Senhor, meu Deus, aleluia, que a palavra profética do Senhor, seja liberada através da sua igreja, com novas sementes, gerando uma nação do Senhor, gerando o avivamento, gerando um povo faminto, e sedento pelo evangelho genuíno, meu Pai, oh Senhor, as nações se voltando, ao rei das nações, meu Pai, todas as raízes, meu Deus, que o inimigo colocou na igreja, para esfriá-la, amorná-la, mundanizá-la, o comércio da fé, vai banindo a tua igreja, meu Pai, vai limpando a tua igreja, desse fermento do diabo, desse fermento de Herodes, meu Pai, toda tentativa do inimigo, está desfeita, anulada, cancelada, expulsa agora, em nome de Jesus.